Bom pessoal, essa daí é a casa do Cornélio aqui no Jardim Aeroporto e o Cornélio acorda cedo todos os dias e faz uma longa caminhada para chegar até o trabalho. Que nada rapaz, tá aqui ó o trabalho dele, a serraleria é do outro lado da rua, isso é que é vida hein Cornélio? Ah é duro viu? É? É duro, é bom. Apesar da distância da casa no trabalho, ser curto, o trabalho é pesado né? É pesado, o trabalho nosso é pesado e não trabalhamos só aqui né, as obras nossas são tudo fora, então é pouco tempo que a gente fica aqui, o resto a gente viaja quase semana inteira, um ano inteiro. Olha gente, a Márcia que está aqui do nosso lado, ela é esposa do Cornélio, não é isso Márcia? Sim. E ela estava contando para a gente que você está passando agora por um tratamento lá na Oncologia na Santa Casa, não é? É, estou fazendo um tratamento de quimioterapia lá, estou muito satisfeito, muito contente, eu, a minha família está muito contente com o tratamento, com o atendimento, está muito bom, estou muito, sou muito grata. Coisa boa né, isso é muito bom, a gente saber que esse trabalho que a gente faz aqui em parceria com o Hospital do Câncer, está gerando bons resultados lá né? Está, está sim, está muito bom. A gente sempre compra, quem compra um dia ganha, vai comprando que uma hora chega sua sorte, a minha chegou, mas espero que chegue mais vezes né? Vai continuar adquirindo e colaborando com o hospital? Toda semana a gente compra. É isso aí, está aqui gente, se eu fosse você seguir o conselho do nosso querido Cornélio da cidade de Alfenas, é mais um Contemplar dessa semana no Super Minas Cap.